Fala aí galera, aqui quem fala e oi galera, sim a gente estamos aqui para mais um vídeo de QDB Galera, eu peço logo nisso que vocês deixem o seu like mostrar a mim que vocês gostam de este DB e se inscrevam no nosso canal para dar uma forcinha Galera, hoje estou aqui no jogo Green Earth, ele está em Early Access, né, Steam no caso vamos dar uma chance a ele, que o jogo parece ser bem legal, então vamos dar New Game, yes Play Pensa, eu estou num tipo de jogo Eu estou deitado Explodiu Meu olho Quem eu sou? Ei, você acordou Cu Legal Um PC falante Eu não sou um PC, eu sou o HUB Bem, você parece muito computador para mim Não, eu sou o HUB Ok, tudo bem Olá HUB Vem de um momento para calibrar Eu gostaria que eu conseguisse calibrar Que lugar é esse? Ok, saí daqui Minhas memórias Elas se foram Eita, eu posso esticar nele Uh, uh Uh Espinhos machucam É, eu já estou acostumado com jogos assim Aqui ó, Early Access Aqui ó, segura e pula para pular mais alto Ai meu Deus Coisas com olhos te percebem Obviamente Uma placa Parece você caindo de um penhasco Eu realmente não quero que isso aconteça Com certeza Então só se Nem pedir a parte De segurar o botão de pular Uhum Meu o quê? Ok, beleza Vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Ok Uh Ei, você poderia me deixar me soltar? Gostei como assim Ahn Sem chances É, boa Ok Ótimo, preciso que você me ache Ótimo Então e você Você está na minha mesa Pela última vez Eu não sou Um Eu não sou Um computador Não É o Watch né Isso aqui ó O Watch é isso aqui Desculpa Eu errei Eu sei Eu sei Você é Hub Onde Então onde você está? Eu absolutamente Eu não tenho ideia Que isso não Onde para ir Para ir onde É um painel Parece que alguma coisa está faltando Esses cabos levam A uma porta Hum Deixa eu ir Passar por essa ponte Talvez seja O que é isso? O que é isso? Colete Célula de energia Ahn Acho que quando se conecta Ahn Ahn Vamos lá Então Uh Segura as linhas para pular Vamos lá Aqui Vamos lá Uh Uh Não Ai meu Deus Isso Vaza Não Me matou Primeira morte Vamos lá Vai Isso mesmo Vai Vai Anda Anda Ai 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 Vamos lá Minha life está lá embaixo Aqui O que é você meu filho? Ei você pode me ajudar? Sim O que que aconteceu? Minha caverna Ela foi Atacada por lesmas Elas não são muito amigáveis O que que eu posso fazer sobre isso? Bem Eu tenho algumas Armas laser Mas eu não consigo usá-las Ah Você não gosta de violência em videogames? Não Não é isso É que eu não tenho mãos Aqui Eu vou Eu vou ajudar Não é meu problema Aqui eu vou ajudar Ok Obrigada Você Você é bom Vem Vem de volta Enquanto Quando você estiver Você estiver Enmagando elas Talvez tenha uma recompensa para você Beleza Deixa eu apertar ai para atirar Ai não Parece que a gente pega De novo Se a minha Assim a gente tem A gente pode Reutilizar Beleza Ai meu deus Estou sendo acertado por lesmas Ae Vamos retornar então É quando a gente pegar uma Recarrega aqui ó Hum Voltei Oh você ainda está vivo Não parece muito surpresa Você pode achar a coisinha brilhante que eu encontrei outro dia Está na minha casa Eu abri a porta Você é muito gentil Vamos lá Ai meu deus Hã? Você me acordou Eu estou procurando para uma coisa brilhante Está na loja de estoque Na sala de estoque A porta só está em cima daqui Eu sou Estou Com tanto Tanto Sono Hã? Você me acordou de novo Ah Ups Foi mal Beleza Sem tempo para conversar Eita Uma Uma Célula de energia Isso me dá uma boa ideia Ei Onde minha Arminha foi? Você perdeu ela Subindo as escadas Você precisa das duas mãos para subir as escadas Você vai precisar das duas mãos para subir as escadas Você vai precisar das duas mãos para subir as escadas Escadas são estúpidas Eita Conta onde no coração parça Aqui Aqui que está? Hum Você vai precisar do módulo de comando da nave 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 Nave? Sim Está em seu Em seus espos Houve uma batalha que brou ela um pouco Aqui Hum No mar? Hum Não No espaço Bobinho Então a gente só teleporta para o espaço? Hum Estou trabalhando nisso Aqui É uma pista de duas células de energia Hum Tive uma ideia Firmá-los Vamos lá Brrr Licença 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 Que coisa é essa? Ah É um ponto fraco aquilo na testa dele Beleza Boa Boa Yay Gemas Ok Ei Outra arma Eu já tenho É Mas você deve pegar ela para munição extra Eu já estava fazendo isso Mire para Olhe para cima E para mirar Para mirar para cima Aqui São aquelas conchinhas de praticar Beleza Vem Vem Prontinho Pulou e morreu Ai meu Deus Daqui a pouco você que vai morrer desse jeito Não Não É um chão na peça Não É um chão na peça Mato pelas gemas Amigão Pera ai Ah Deixa eu morrer Olha Olha Tem uma concha vazia aqui Epa Então essas desmas que a gente encontra que faz a gente caçar essas desmas no mal só que com concha Ah Ah Interessante Não sabia disso não Isso me fez Me ajudou a conseguir mais gemas Uh Ae Estrela Ah Que triste Uma concha vazia Hã Eu não sei Parece alguém podia viver nela Isso parece uma perda Estranho Ah Eu devia dar uma chance em paz Pra fazer aquilo que eu fiz lá atrás Que eu nem sabia o que eu tava fazendo Beleza Outra concha invasiva lá em cima Não vou matar Gado Ser muito gentil senhor Eu perdi minha arminha de novo Escadas estúpidas É, alguém devia inventar bolsos É, mochila, alguma coisa Pedras Parece Vamos lá Que isso? Pedras? Oh, boa Sem olhos você não pode me perseguir Obrigado Opa, uma caixinha de curra Mais pedras Essas pedras também parecendo estranhas O formato, mas Acho que eu sou muito paranoico mesmo Acho que eu tô sendo muito paranoico com as pedrinhas Bom, tudo aqui é alien Não vai ter um alienígena Ou algo pior Essas pedras são bem molinhas Isso não são pedras É cocô de caracol Você é engraçado Ok Pulseira estúpida Ele tá irritado Porque ele falou que era cocô E ele descobriu a verdade Ele preferia não descobrir a verdade Está quieto Muito quieto Não tá quieto mais Não, senhora Não 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 Deve ter falado que estava quieto Estava bom demais para estar quietinho Vamos lá Censa Censa Beleza Obrigado Ai não Beleza Não Não vou morrer 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 Tô quase morrendo Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer Não vou morrer O que é essa coisa? Que é uma estação de improviso pessoal. Eu não preciso de improviso. De qualquer jeito, dá uma chance a isso. E dá pulo duplo por um tempo limitado. Interessante. Eu consegui. Acho que não teria feito isso. Tive uma ideia. Ai meu deus do céu. Ai meu deus do céu. Agressivas. Aqui. Escadas. Ai maravilha. Ai não. Morre. Tem até um morcego disso. Esses. Essas. Essas. Lesmas. Parece que se adaptam. Parece um homem do animais predador. Ai meu deus. Prontinho. Meu deus. O que foi isso? Meu deus. Não, não fora daqui que tá ligando o meu irmão Mas vamos lá então, viu Eu não ouvi isso de vocês por um tempo O que te aconteceu? Eu não gosto do escuro Deixe-me saber quando você estiver fora Mas bom galera, então onde vai? Ficando por aqui Espero que tenham gostado Neste som, dê seu like favorito Compartilhe seus familiares Amigos, colegas, todo mundo Que você acha que vai gostar do nosso canal E nossos vídeos e galera Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer agora Se você ainda está inscrito Mas não está recebendo Avisos sobre os nossos vídeos Basta você clicar no sininho Que está ao lado do botão inscrito Na página principal do canal Assim você receberá Avisos quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Tchau